Internet das coisas, uso de robôs, produtos criados a partir de novas tecnologias e alguns deles desenvolvidos para nos ajudar a superar a pandemia. São inovações aqui de Santa Catarina, dona de um setor industrial dos mais competitivos do país. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa realidade. Inteligência artificial, novos sistemas, nanotecnologia, produtos e processos inovadores. De que forma a indústria 4.0 vem se transformando e o que Santa Catarina produz em inovação, em pesquisas e o que vem desenvolvendo? Lembrando que, segundo o IBGE, entre os 100 maiores municípios industriais do Brasil, quatro são catarinenses, começando por Joinville. Os outros são Blumenau, Jaraguá do Sul e Chapecó. E para entendermos a importância da tecnologia e da inovação neste setor, a gente vai conversar de maneira remota com o Walter Kapp, ele que é doutor em engenharia mecânica e assessor para pesquisas avançadas em inovação e tecnologia no Instituto Senai de Inovação em Joinville. Walter, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Obrigado. Eu venho pelo Senai para demonstrar o que nós fazemos aqui na linha de criação de robôs especiais. A gente trabalha também na área de manufatura aditiva. De certa forma, os robôs que nós estamos criando hoje, eles já estão indo dentro da linha da indústria 4.0 em alguns aspectos, mas esse instituto tem sido destacado pela capacidade de colocar inovação até no usuário. Então, a gente tem trabalhado com desenvolvimentos para a indústria de petróleo e gás. É um pouco diferente da abordagem da automação para o setor industrial produtivo, mas a gente tem partido, sei lá, de um nível de maturidade baixa dos produtos. É um produto que, às vezes, nasce numa ideia de um pesquisador da Petrobras ou de uma universidade com nível de maturidade 3.0 E a gente desenvolve ele do 3.0 até o 7.0, dentro de um esquema de fomento nacional que é a Embrapi, podendo chegar até oito, como é o caso dos equipamentos que estão hoje já sendo aplicados nas plataformas de petróleo. Tá perfeito, Falta. A gente vai abordar mais a respeito dessas novidades e o que o Senai vem contribuindo também, não só em Joinville, como em Santa Catarina, para esse cenário. Mas deixa eu apresentar aqui também o nosso outro convidado, que é o José Rizzo Ranfilho. Ele que é engenheiro mecânico pela I.O. State University, atua na automação industrial há mais de 25 anos, é atualmente diretor executivo da Century e também fundador da Pollux. E, além de tudo isso, é presidente da Associação Brasileira de Internet Industrial. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, José Rizzo. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e muito animado com a conversa que a gente vai ter nos próximos minutos. Perfeito. Eu já começo perguntando para você, então, José, o que é, então, essa indústria 4.0 que a gente já abordou aqui no início do programa, que tanto vem se falando, e como Santa Catarina se situa nesse cenário? Bom, o conceito de indústria 4.0, apesar de ainda soar novo, ele nasceu na Alemanha já há mais de 10 anos, então, é um tema que mundialmente já vem sendo bastante debatido e, basicamente, o que ele preconiza é o futuro da manufatura, né? Como é que vão ser as nossas fábricas lá na frente? E o alvo que a gente busca são fábricas autogerenciáveis, bastante automatizadas, flexíveis, conectadas à cadeia, ao cliente, aos fornecedores, ou seja, é fazer um uso intenso de tecnologia para que essas fábricas operem com máxima eficiência sobre todos os aspectos. E aqui, na indústria 4.0, a gente tem duas grandes dimensões, né? Uma delas, que está ligada à evolução das tecnologias, então, quando a gente fala de robótica, a gente fala de manufatura aditiva, não são tecnologias necessariamente novas, né? O primeiro robô foi instalado na década de 50 e vem sendo aprimorado ao longo do tempo, né? Então, diversas dessas tecnologias já existentes estão encontrando agora maior aplicação. Mas tem um aspecto revolucionário, né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, para aplicação e manufatura, o elemento novo e realmente revolucionário é essa conexão entre esses equipamentos e o uso de dados, e a partir desses dados, o uso de algum tipo de inteligência para que essa gestão da fábrica se dê de uma forma completamente automatizada. Então, aqui é realmente o pulo do gato, vamos chamar assim, e é onde todo mundo está tentando chegar. É um alvo que ainda está à frente, né? Mas a gente nota que, principalmente aqui em Santa Catarina, a gente tem um bom grupo de empresas buscando acelerar essa transformação digital. Então, falando de Santa Catarina em relação ao resto do país, acho que é correto falar que a gente segue um pouco à frente, talvez ao lado de São Paulo, Minas, né? E em relação ao mundo, o Brasil, eu diria que a gente chama de fast follower. A gente não está necessariamente liderando esse movimento no mundo, mas o Brasil é um país que segue de perto essa evolução. Então, Santa Catarina, mais uma vez, quando se fala em tecnologia, saindo na frente em cenário nacional, né? Com destaque. Na abertura, Walter, você vinha citando que, além dessa questão da indústria 4.0, né? Na questão da utilização, que o José já fez uma explanação de abertura para a gente, o Senai tem um foco um pouquinho diferente. O que você poderia trazer para a gente, então? O que o Senai vem trabalhando, não só em Joinville, como em Santa Catarina, nesse cenário? É, nós temos duas grandes áreas aqui, né? A área de manufatura a laser, né? Que tem alguns aspectos da manufatura moderna, como soldas a laser, manufatura aditiva e metal, né? Então, essa é uma linha. É uma linha bem à frente. A gente tem equipamentos de ponta, né? Talvez... E a gente está aqui justamente para colocar essa manufatura a laser, na indústria, né? Então, a gente tem muitas indústrias do setor metal mecânico, a gente trouxe essa manufatura aditiva a laser, então esse é um dos aspectos do Senai, no que diz respeito à manufatura laser. Na parte de... Tem um outro grupo, que é o grupo de sistemas de manufatura, né? Esses sistemas de manufatura, né? Ele também veio para... Ligado, assim, à vocação da indústria local, assim, Então, a gente tem sistemas de usinagem para moldes, uma série de infraestrutura que foi pensada justamente no perfil da indústria que já estava em Joinville. Porém, assim que a gente começou a trabalhar nessa linha, a gente viu que... Onde havia um campo interessante a seguir seria nessa parte de desenvolvimento de robótica. Então, os institutos Senai de Inovação, eles são uma rede de institutos ao longo do Brasil todo, né? Existe até um instituto específico para a área de robótica, o nosso é um pouco mais genérico, é de sistemas de manufatura, e a gente começou a trabalhar nessa linha de robótica. Não só na aplicação de robôs industriais, né? Por exemplo, um robô que já está pronto para o chão de fábrica, tipo um KUKA, um ABB, mas a gente tem uma especialidade em desenvolver mecanismos, né? Que, digamos assim, com a devida evolução, podem ser chamados de robôs, né? Em muitos aspectos, eles atendem todas as características do que é um robô. E a gente está aplicando aonde os robôs industriais não estão habilitados, né? Por exemplo, a gente tem lá um robô que foi desenvolvido para pintar um navio, né? Então, um navio é uma área muito grande, os robôs industriais não alcancem, então a gente desenvolveu um robô que cobre uma área de 50 por 30 metros a cada instalação e tem a capacidade de pintar uma área plana muito grande. E ele acabou sendo aplicado para a manutenção das plataformas, né? Havia uma demanda para a construção de plataformas no Brasil há uns 5, 6 anos atrás, né? Essa rede de estaleiros, essa indústria de estaleiros no Brasil, ela deu uma segurada nos últimos 4 anos, mas agora... Então, a gente adaptou o robô diretamente para a manutenção das plataformas no mar. Nessa condição, a gente está com um robô que além de ser mais produtivo do que o processo manual, né? Ele está, na realidade, evitando de você colocar um ser humano em condição de risco, né? Então, essa condição de pintar, por exemplo, um costado de plataforma é uma condição de uma pessoa pendurada sobre o mar, né? E se o mar não estiver adequado, ele não pode pintar. Tipo assim, se a plataforma estiver balançando demais, se as ondas estiverem fortes demais, né? E isso aliando a inteligência artificial, né, professor? Não, na realidade, é assim. É que a pessoa está exposta ao risco, né? E você não pode, digamos assim, admitir, perder um pintor lá que está pintado. Então, o que acontece é que quando se faz um contrato para pintar uma plataforma, você disponibiliza os pintores, mas não tem uma data para acabar. Entende? Porque se as condições não permitirem, o cara não vai trabalhar. Já o robô, ele é um equipamento, está tudo bem robusto e tal, mas ele não é tão... Quer dizer, a sociedade não é sensível ao risco do robô, como é de um operador. Então, por exemplo, em boas condições, um operador pintaria 400, 200 a 400 metros quadrados por dia, o robô pinta 400 metros quadrados por hora, né? Então, o robô vai ter limitações de mau tempo e tudo mais, mas quando a oportunidade ocorre dele ser empregado, ele faz o trabalho que o operador levaria um disco, um dia. Então, nessa linha, nós temos aí robôs para pintar, preparar superfícies. Existem estruturas da plataforma que o homem não pode acessar, tipo o tanque, né? Ou aquelas tochas que tem em refinarias e plataformas, que chamam-se flare. Também é uma condição em que você não tem acesso sem parar completamente a planta de produção, então o robô pode chegar lá e evitar o risco, né? A questão da inteligência artificial, a gente pode abordar talvez numa próxima chamada, mas, é claro, esses sistemas, eles a princípio estão ali para substituir um operador, né? Um operador é uma entidade muito inteligente, né? O robô, digamos assim, ele tem a inteligência que o seu programador deu a ele, né? Ele tem alguma capacidade de se adaptar, mas nessas aplicações que nós estamos trabalhando hoje, o foco ainda não é a inteligência artificial, entendeu? É uma coisa que vai evoluir, mas, por enquanto, a gente está trabalhando muito nessa questão de exposição ao risco. Bacana. José, até utilizando esse gancho aí, essas inovações tecnológicas, né? Mesmo que para agilizar trabalhos que até então eram manuais, na indústria também temos exemplos, e você falou até na sua primeira resposta ali, na abertura do programa, a respeito do banco de dados, né? Para a gente tentar entender um pouco mais da indústria 4.0, ela tem os pilares ali, né? Tanto do Big Data, como da internet das coisas, né? Da própria inteligência artificial, e esses mecanismos, né? Que o professor trouxe para a gente ali, que no chão de fábrica, na indústria também, são presentes. Hoje a inteligência artificial também se aplica para que já possa ter um conhecimento daquele trabalho e evoluir, né? Agilizar os processos, né? Bom, dentro... Um dos conceitos fundamentais na indústria 4.0, é o que a gente chama de espaço cyberfísico, né? Ou também conhecido como gêmeo digital. Então, o que nós fazemos é uma cópia dessa fábrica digital. Então, você tem a fábrica física, né? Que está operando, e você tem uma cópia digital, e você então faz a conexão dos equipamentos dessa fábrica a essa plataforma digital. Isso a gente chama de gêmeo digital. E é exatamente nesse gêmeo digital, né? Onde a inteligência artificial atua. Ela tem, em tempo real, informação sobre o que está acontecendo na operação da fábrica, nas suas linhas de montagem, nos seus processos. E ali você tem, né? A inteligência artificial usada principalmente na sua manifestação, que a gente chama de aprendizado de máquina, machine learning, analisando, em tempo real, esses dados e ajudando, né? Nas decisões que tornam o processo mais eficiente. Esse não é um processo simples, né? Há uma certa complexidade. São poucas empresas no mundo que conseguiram já, de forma efetiva, colocar o gêmeo digital para funcionar de fato. Mas é o que está todo mundo buscando. Então, muito do nosso trabalho na BI tem sido educar a indústria em relação a esse tema do gêmeo digital, mostrar por que é importante partir para a virtualização dessa fábrica. E como Accenture, a gente, na prática, já faz esse tipo de implementação com clientes nossos no mundo inteiro. Accenture é uma empresa que tem 750 mil pessoas, está presente em mais de 50 países. Então, esse é o trabalho que a gente realiza. Então, o gêmeo digital, ele faz exatamente isso. Ele transforma a fábrica física numa fábrica digital. e ali a gente consegue, aplicando a inteligência artificial, rodar vários cenários e otimizar o processo. Então, mais ou menos dessa maneira que a coisa funciona. Então, com isso, você vai ter uma fábrica que vai ser mais eficiente do ponto de vista de uso de energia, vai ser mais flexível na maneira como fazem os produtos, vai atender a demanda de mercado de uma maneira mais rápida. Ou seja, há ganhos importantes na consecução dessa transformação digital. Agora, a gente tem que ser claro de que esse não é um processo rápido, não é um processo fácil. Ele tem que estar realmente na estratégia da companhia. Só a partir do momento onde a alta liderança entende o impacto da transformação digital da indústria 4.0 e age de acordo, constituindo um bom time, trazendo fornecedores experientes, é que a coisa realmente funciona e você, como a gente fala, move o ponteiro. Você pode seguir fazendo experimentações, provas de conceito com essas tecnologias para fazer essa experimentação. Mas a mudança do negócio, o ganho de competitividade, ele só acontece quando a empresa entende realmente a importância e torna isso uma pauta estratégica prioritária para que, aí sim, a gente consiga vencer os diversos obstáculos que vão surgir. A gente vai dar uma breve pausa aqui no programa Santo Inovação e a gente vai voltar para continuar esse papo da indústria 4.0. Hoje a gente está recebendo o Walter Cappi aqui do Senai de Joinville e também o José Riso, ele que é da Associação Brasileira de Internet Industrial. Então não saia daí que a gente vai continuar o papo no próximo bloco. Voltamos com o programa Santo Inovação aqui pela TVAO, hoje abordando o tema indústria 4.0. Professor Walter, a gente tem outras novidades, outras usabilidades para essa questão da substituição dos profissionais e o Senai de Joinville, se não me engano, são seis laboratórios trabalhando para buscar essas soluções. O que o senhor poderia trazer de exemplos presentes e do futuro próximo na questão de tecnologia e robótica aqui para Santa Catarina? Bom, a gente atua dentro dessa linha de óleo e gás, é uma linha que atualmente ocupa uma boa parte, eu posso citar alguns robôs que estão em desenvolvimento aqui. A gente atua também na linha da Rota 2030 da indústria automotiva, então a gente está desenvolvendo alguns robôs para para General Motors, dentro da Rota 2030 a gente tem alguns projetos em parceria com fabricantes locais de equipamentos elétricos para eletrificação da matriz de transporte brasileira, então caminhões elétricos, carretas, a gente tem parcerias com empresas do Rio Grande do Sul que fabricam implementos rodoviários aqui de Santa Catarina, ali no sul do estado, e a gente tem ainda é um laboratório credenciado em Brapi para a área de desenvolvimento de manufatura a laser, então daí a gente atende os mais diversos tipos, as mais diversas áreas da indústria, então eu citei ali que a gente fez um robô, por exemplo, para pintar navios para superfícies planas, a gente está agora num segundo projeto de robôs para superfícies não planas, assim, locais de mais difícil acesso, também que evita você ter que contratar uma empresa que venha com um navio ou hotel do lado, que monte andames, que põe um monte de gente na plataforma, porque a plataforma ela tem uma capacidade limitada de abrigar pessoas, então a gente tem um segundo robô nessa linha de revestimento, tem um robô que vai dar manutenção em estruturas onde não se tem acesso, como o robô de escalador, a gente tem um robô que é desenvolvido com o Instituto em Florianópolis, mais a Universidade do Rio Grande do Sul e o Senai de polímeros do Rio Grande do Sul, que é um robô que vai dentro dos dutos para, os dutos flexíveis de plataforma, para desobstruir poços de petróleo que pararam de produzir porque foram entupidos, e esses robôs estão, digamos assim, no limiar da tecnologia, tipo assim, a gente está fazendo um robô que não tem paralelo no mundo, tipo assim, se houvesse uma condição de desentupir um poço desse, você não ia lá e trocava 20 quilômetros de duto porque o duto está entupido, você contrataria uma companhia lá, uma Holly Burton, uma Oceanidian, alguém que tivesse a ferramenta lá, mas não, mas essa ferramenta não existe no mundo, então a gente está desenvolvendo ela, então esse robô que chama-se Anelida é um robô que vai dentro dos dutos, então a gente tem uma variedade, uma fauna robótica bastante diversificada, uma fauna robótica, e dentro da linha 4.0 é um caminho que a gente vai seguir na direção, então tipo assim, a indústria de óleo e gás ela é hoje operada localmente, e no futuro a Petrobras também vai querer criar uma réplica dessas infraestruturas, que estão no mar e não colocar mais ninguém a bordo, operar tudo da terra. Novidade é o que não falta aí, inclusive Santa Catarina despontando mais uma vez aí nessa questão de inovação e trazendo a solução para alguns problemas aí não só do Brasil como do mundo também, mas eu quero agora passar a palavra aqui para o nosso amigo José Riso para a gente falar um pouco mais da utilização da internet nessa questão da indústria 4.0 e também perguntar aqui trazendo para o foco de Santa Catarina, o recorte de Santa Catarina. Quais são aí os setores que mais despontam na utilização dessa internet 4.0, da indústria 4.0? Bom, aqui tem que fazer dois recortes que é o uso da tecnologia nas empresas de Santa Catarina e o que nós fazemos a partir de Santa Catarina para o mundo. Então, começando por esse último, aqui em Joinville, Apolo, agora como parte da Accentro, antes da aquisição já atendia empresas de manufatura em 12 países, então a gente exporta indústria 4.0 a partir de Joinville, com a Accentro e agora isso se ampliou, então hoje a gente tem a partir de Joinville projetos de manufatura avançada envolvendo tudo isso em países como Japão, China, Austrália, Alemanha, Espanha, Canadá, Estados Unidos, México, América Latina, ou seja, acho que a gente não pode deixar de prestigiar o trabalho feito pelos engenheiros de Santa Catarina e que ganha o mundo, aumenta bastante as nossas exportações. E em relação ao uso da... A gente chama de internet industrial e a diferenciação que a gente faz é que há algum tempo atrás criou-se o conceito de internet das coisas que a gente já se adaptou a usar em casa, que são nossos dispositivos, nossa TV, eletrodomésticos que hoje conectados à internet, então eu consigo daqui ligar o ar-condicionado no apartamento lá na praia para quando chegar a coisa já está no jeito, isso é internet das coisas. E essa conexão de equipamentos, robôs e tal, a gente deu o nome de internet industrial das coisas, então internet industrial é a maneira mais curta de falar internet industrial das coisas, então basicamente o que a gente está falando aqui são do que a gente chama de dispositivos e equipamentos inteligentes, que nada mais é do que um equipamento, pode ser um veículo, pode ser um robô, pode ser uma máquina que está todo o tempo conectado à internet. a partir dessa conexão, esse equipamento consegue gerar muitos dados que são úteis para a operação e também receber comandos, então essa é a grande inovação, você tinha até então uma fábrica onde as máquinas estavam completamente desconectadas, então você não tinha como atuar nesses equipamentos de forma remota ou de longe e com a internet industrial elas passam a estar conectadas à internet, então vou dar um exemplo prático de que tipo de solução isso gera, um dos nossos clientes fabrica aquelas cápsulas de bebida que a gente compra e utiliza café, caputino, etc, e a gente criou uma fábrica que faz essas cápsulas de maneira completamente customizada, então nós como consumidores a gente consegue hoje entrar na internet, escolher lá uma caixa de 50 cápsulas e através aqui do nosso computador definir exatamente quantas cápsulas eu quero de chá, de café, de caputino do meu jeito e a partir do momento que eu tome essa decisão e faço a compra pela internet sem qualquer intervenção humana esse pedido chega nessa fábrica 4.0 e ela vai montar essa caixa através de robôs e outras tecnologias sem qualquer intervenção humana vai colocar lá o teu endereço a mensagem que você quer e no dia seguinte você vai ficar. A gente não está falando da personalização da embalagem da cápsula e sim do interior do produto mesmo um café mais forte do conteúdo isso porque a opção que a gente tem hoje seria ir até o mercado e lá você vai ter uma caixa mínima com 16 cápsulas do mesmo sabor então fica difícil experimentar todas nesse conceito não você vai lá no site você pode comprar uma de caputino 15 de expresso restrito você monta do jeito que você quer esse pedido chega nessa fábrica que não tem nenhum humano operando essa caixa é feita do seu jeito colocado seu endereço e no dia seguinte dependendo da sua localização no Brasil você recebe isso em casa então esse é um exemplo do poder que conectar as máquinas a internet dá ou seja não precisa ter nenhuma pessoa lá programando esses equipamentos para fazer essa caixa customizada consegue já trazer para a realidade do consumidor para o dia a dia porque quando a gente fala indústria 4.0 já vem aquela imagem de fábrica uma coisa um pouco mais distante mas sim chega aí na casa no consumidor então impacta a sociedade também como um todo muito bacana infelizmente a gente já está chegando passou rápido esse programa no finalzinho do programa a gente tem dois minutinhos e eu quero abrir um minuto para cada um começando com o professor Walter para uma consideração final trazendo aí a sua visão de futuro próximo na questão da tecnologia em Santa Catarina como é que o Senar enxerga essa questão da indústria 4.0 se conseguir em um minutinho professor considerações finais ok a gente entende que essa internet industrial ela vai nos ajudar a nosso nível assim de Senai basicamente no desenvolvimento junto aos nossos clientes então por exemplo a gente pode desenvolver uma máquina por um cliente nosso e dar todo o suporte à distância eu não preciso mandar um técnico até a fábrica com um pendrive atualizar um programa e tudo mais essa máquina está conectada na internet a gente tem capacidade de diagnosticar caso durante o nosso desenvolvimento tenha sobrado algum erro e atualizar os parâmetros à distância nos nossos clientes de óleo e gás o futuro é que a gente não tenha mais que arriscar ninguém num voo de helicóptero até uma plataforma para ficar operando válvulas equilíbrio da plataforma enche o tanque A esvazia o tanque B se você vai poder criar uma réplica e todo o painel o dashboard de operação de todas as funções da plataforma onshore em terra você tem a plataforma operando 100% automática lá ainda e nesse aspecto a gente está dando digamos assim desenvolvendo robôs que complementem tudo aquilo que não é diretamente automatizável no sistema da plataforma então precisa correr uma linha de duto verificar se tem algum vazamento ou determinado duto ele sofreu um entupimento então tem um robô que vai descer pelo duto vai lá e vai resolver então basicamente isso a gente está desenvolvendo robôs que vão ser parte do que é essa revolução 4.0 para que no futuro a gente digamos assim tenha menores custos porque você não deslocar pessoas vai fazer com que o combustível no final chegue mais barato para o consumidor e não tenha risco de trabalhar em condições severas vamos abrir um minutinho então para o José Riso também para a gente encerrar o nosso programa de hoje e as suas considerações finais por gentileza bacana bom a Associação Brasileira de Indústria 4.0 Internet Industrial foi fundada há sete anos com a missão muito clara que é acelerar a adoção das tecnologias na nossa indústria para que o Brasil não fique atrás é uma associação formada 100% por voluntários que são profissionais das diversas empresas associadas que trabalham em rede justamente para ajudar as empresas a acelerarem esse processo a gente passou o primeiro período da associação educando a indústria em relação à utilização correta dessas tecnologias adoção de arquiteturas de referência que são aplicadas no mundo inteiro e a gente viu que o momento atual pede que a ABI faça um trabalho mais voltado à liderança dessas empresas para que realmente coloquem o tema na sua pauta estratégica e definam orçamentos adequados para que a transformação aconteça a gente passou de um período de aprendizado experimentação e agora a gente tem que realmente colocar a mão na massa e aí o trabalho é mais profundo nenhuma empresa sozinha consegue fazer precisa trazer parceiros aliados para levar essa transformação adiante então acho que o momento aqui em Santa Catarina é de conscientização dos líderes empresariais de que esse movimento está acontecendo de forma rápida no mundo e que a gente precisa estar acelerando também o nosso processo aqui no Estado perfeito José Reis obrigado pela sua participação no programa Santa Inovação prazer é um grande prazer professor Walter Kapp também muito obrigado pela sua participação nossa foi um prazer participar obrigado muito obrigado e até a próxima e antes de encerrar o programa vamos acompanhar o comentário do professor Jorge Dousan sobre esse tema um tema professoral hoje hein olá vamos falar de revolução industrial na atualidade mas como assim essa revolução industrial não ocorreu lá no século 18 e 19 na Inglaterra sim este é um conceito interessante e muito lembrado mas em nossa história temos quatro grandes momentos desta revolução a 1.0 começou no século 18 na Inglaterra e foi marcado pela introdução de máquinas a vapor e a mecanização das indústrias têxtil e de produção de carvão a revolução industrial 2.0 ocorreu no final do século 19 e início do século 20 com a introdução da eletricidade e da produção em massa impulsionando o crescimento da indústria automobilística e de eletrodomésticos já a 3.0 conhecida como revolução digital teve início na década de 60 com o advento da eletrônica da tecnologia da informação e da automação a partir daí surgiram a robótica a internet a computação em nuvem permitindo a produção em larga escala de produtos customizados e personalizados que nos trouxe para a quarta revolução industrial que é marcada pela convergência de tecnologias avançadas como inteligência artificial robótica internet das coisas e a impressão 3D essas tecnologias estão mudando a maneira como as empresas operam e se relacionam com seus clientes fornecedores e funcionários a revolução 4.0 está criando um mundo cada vez mais conectado e digital no qual as organizações precisam se adaptar para mostrar resultados positivos uma das principais mudanças que a revolução industrial 4.0 está trazendo é a forma como a gestão é feita as organizações estão se tornando cada vez mais ágeis e flexíveis com uma maior ênfase na inovação e na colaboração os velhos modelos hierárquicos e burocráticos de gestão estão sendo substituídos por uma abordagem mais horizontal na qual as equipes trabalham em conjunto para alcançar objetivos comuns a gestão baseada em dados é outra tendência importante na 4.0 as organizações estão coletando e analisando dados de uma ampla variedade de fontes para obter insights e tomar decisões valiosas sobre pessoas processos de desempenho esses dados são usados para informar as decisões de negócios e ajudar organizações a identificar oportunidades para melhorar e crescer a revolução industrial 4.0 também está mudando a forma como as organizações se relacionam com seus colaboradores com a automação de muitas tarefas rotineiras estes são cada vez mais valorizados por suas habilidades criativas e de resolução de problemas as organizações precisam investir em treinamento e desenvolvimento para ajudar seus funcionários a adquirir as habilidades necessárias para ter sucesso em um mundo cada vez mais digital em resumo a revolução industrial sempre transformou a maneira como as organizações operam e são gerenciadas se tornando mais ágeis inovadoras e focadas em dados vem dando ênfase crescente na colaboração e na flexibilidade para ter sucesso nesse novo ambiente de negócios os gestores precisam se adaptar e abraçar as mudanças e investir em seus funcionários na tecnologia para ter eficiência uma dica minha apostem em tecnologias mas não esqueçam de investir nas pessoas afinal o que fez a revolução chegar no 4.0 foram elas que tal lançar um programa de PDI um programa de desenvolvimento individual entendendo o contexto da revolução 4.0 poderás entender que competências e que habilidades precisas ter em sua equipe fazer um diagnóstico e provocar momentos de desenvolvimento individuais poderá ser oportuno para melhorar o desempenho da sua gestão e ainda agregar valor da sua gestão nas pessoas venham colocando isso em prática em algumas organizações isso é transformador bora melhorar o time para jogar nesse novo contexto até a próxima e muito obrigado obrigado Jorge pela sua participação e obrigado a você também que nos acompanhou aqui em mais um Santa Inovação pela TVA até o próximo programa e até o próximo programa